Fala galerinha, primeira corrida do dia e olha que surpresa cara, aqui em Maringá o 5G tá ativado É, eu tenho o plano TIM, é uma porcaria o plano da TIM, usava a internet da Claro, excelente E agora tô utilizando a internet da TIM e pela primeira vez ativou o 5G aqui em Maringá, ó Até virar a câmera aqui Beleza galerinha, 5G ativado aqui em Maringá, é a melhor internet aí né, que tá tendo, vamos ver né, como que vai ser Mas é isso aí, tô aguardando corrida, primeira corrida do dia, 27,78 por 10km rodado Foi uma corrida boa, num horário de pico e tá show de bola Tem que abastecer a nave, tá na reserva, final de semana trabalhei num evento, foi bem bacana o evento que eu fiz E agora eu vou começar a semana firme aí Beleza e vocês, como que tão aí em Maringá? Tão trabalhando bem, como que tá? Pessoal, com essa elevação do preço do combustível aqui em Maringá, eu ainda não achei, deixei pra vocês aí Um posto que a gasolina onde eu sempre abastecia, tava 5,25 E agora, e agora eu tô caçando um posto que a gasolina seja pelo menos ali 10 a 15 centavos mais barato Certo? E eu acho que eu até já sei onde que vai ter Porque com essa, eu abastecia num outro posto chamado Carajás Esse posto Carajás, ele... Esse posto Carajás, ele tinha uma gasolina mais em conta do que o Catuaí Aí, conversa vai, conversa vem, parei ele no Catuaí, desconto pra Uber Melhor do que no Carajás E nesse meio tempo, o Carajás trocou de dono E nessa troca de dono, o cara já elevou o preço, tirou desconto pra Uber Ele deve falar, que mané desconto pra Uber Eu lá quero ficar abastecendo um lá combustível pra Uber Eu quero é... Quero é valor cheio, não quero negócio de desconto pra Uber não Aí cortou o desconto pra Uber Porém... Desculpa, desconto completo não, né? Ele deu um descontinho pro Uber ali, mas um descontinho meio barrela Aí lá no outro tava um desconto melhor Lá no... No Carajás Lá no Catuaí E aí no Carajás agora Tem desconto, mas é um desconto menor Aí agora eu só preciso ver se o desconto lá É um pouco melhor do que no... No... Oh meu Deus, tô com problema na cabeça Do que no posto Catuaí Lá da esquina da rodoviária Mas enfim Pessoal, vou sair do vídeo aqui agora Vou procurar o posto Vou descer lá no Carajás agora O Carajás é provavelmente... É quase ali naquele biquinho ali, ó Da Colombo E ali eu já vou pegar outra corridinha top também Porque ali é a Zona 7 Ali é a UEM Então provavelmente ali vai ter corrida também Pra gente se locomover É... Então é isso aí Desejo a todos uma boa semana Olha o Sarandi lá, ó Dinâmica pipocando pra lá, ó E aqui no centro nada A galera tá vindo trabalhar, né? O pessoal lá de Sarandi tá vindo trabalhar Eu não vou me deslocar Porque vai dar quase oito quilômetros daqui lá Sete quilômetros Então não vale a pena não Não vale a pena não Então vou ficar por aqui A minha primeira tacada do dia já foi Foi vinte e sete Show de bola É... Pro cinquenta pila até nove da manhã vai tá de boa Eu pegando umas cinco corridinhas aqui no centro Corridinha curta, sabe? Já vai dar os cinquentão E é isso aí E essa é a vida daqui de Maringá Uber Se não souber se locomover certinho Se não souber onde parar Se não souber Onde abastecer pra economizar Vai acabar tendo prejuízo Não é verdade? Então é isso aí Um forte abraço É... Eu desejo uma boa semana Já deixa seu like Que isso é importante Ajuda o canal a crescer E... Graças a Deus aí Tamo com Dois mil e quatrocentos inscritos Dois mil e quatrocentos e dez inscritos Muito obrigado a todos aí Que vêm seguindo Vêm comentando Show de bola Parabéns pra vocês aí Que são dedicados na profissão É... Tão correndo atrás aí Dos objetivos E é isso aí Todo mundo tem um sonho Todo mundo quer conquistar aí É... As suas vitórias do dia a dia Quer conquistar um carro novo Quer comprar um... Quer melhorar aí A condição E é isso aí Não pode desanimar Tem que ir pra frente E essa é a minha mensagem de hoje Comece o dia bem Vai atrás Conquiste seus sonhos Porque... As dificuldades Elas vão existir sempre Indiferente De você tá... Tá batalhando Ou de você tiver parado Se tiver parado Vai ser pior Que a dificuldade vai continuar chegando E você só vai se frustrar Então é melhor você todo dia Acordar cedo Ir atrás dos seus sonhos Fazer suas... Olha aí, ó Falei pra vocês, ó Vou pegar Vou pegar E é isso aí Um forte abraço, meus amigos Tô chegando aqui no posto agora Vou dar uma conversadinha ali Rapidinho Pro rapaz Que se o desconto dele estiver bom Já vou pegar o passageiro Vou levar E aí a próxima vez que eu estiver por aqui Eu encho o tanque Ó, aqui, ó Tá 5,8,9 Lá tá 5,9,9 Mas vamos ver quanto vai tá pra Uber aqui Eu acho que vai tá dando uns contos aí De uns 0,80 centavos Quanto que tá a gasolina comum pra Uber? 5,29 5,29 E o etanol? 7,6 3,69 3,79 3,79 3,79 Beleza Já já eu voltei Beleza Pessoal É, tá 4 centavos mais caro que lá no outro, viu Porém aqui tá ganhando o etanol Aqui o etanol tá ganhando 5 centavos De De diferença Não sei se eu vou pro etanol Tanque vazio Tô pensando em ir pro etanol 5 centavos Diferença de 5 centavos O que que vocês acham aí? Tem que fazer as contas Não sei quanto que eu vou conseguir fazer no etanol Mas ó Esse posto aqui, ó Tá cheio de Uber Com Com Quid Pode ser que os Uber também tá vindo abastecer aqui, viu A gente percebe, sabe Onde tem um monte de Uber Você sabe quem é Uber aqui em Maringá Onde tem um monte de Uber Você pode saber que 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 a gasolina tá mais barata Aquele posto lá O Catuaí, cara Tá as moscas Você passa lá Não Só tem o frentista lá Então Então a gente já percebe que o preço lá É Não tá compensando Então eu tenho que ir atrás de algum posto Que esteja cheio de Uber Que o desconto Que o desconto Fique acessível aí, né Pra gente rodar Rodar com Uma vantagezinha, né Pessoal Mas é isso aí Bola pra frente Já sei agora o preço do combustível aqui Tá 5 centavos a menos do que lá Lá Tá 3,85 Aqui tá 3,79 Ô Lá tá 3,85 E aqui tá 3,89 6 centavos de desconto Não dá muita coisa também não Mas A gente que abastece Com frequência aí O lucro dá uma diferença no final do mês, né Mas é isso aí Um forte abraço Fiquem com Deus E até a próxima Valeu